E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Cá estou eu aqui de novo para apresentar outro carro que entrou em nosso estoque, ó. Gran Siena 1.4 Atrativ 2014-2014, ano em modelo, ok? O carro é um carro todo selado, carro que nunca foi batido de frente, traseiro lateral, todos os vidros ok, ok? Para quem não me conhece, meu nome é, eu trabalho com vendas de carro, vou fazer aqui um pequeno vídeo de demonstração. Então vamos seguir ao vídeo. Então pessoal, como vocês podem ver, ó, é um carro 2014, mas um carro que está conservado, ok? Tem alguns pequenos detalhes, que isso aí já é de carro mesmo usado, é um carro que já vai fazer 10 anos de uso, certo? Mas é um carro para a estrutura boa, né? Como eu falei, o carro nunca foi batido de frente, lateral ou traseira, ok? Pneus bons, essa versão aqui não veio com roda de liga leve, é calota, mas é na medida 14. Os pneus estão mais de meia vida, medida do pneu 1856514. Vidros aqui, ó, originais, o carro conta com sensor de estacionamento, engate, ó, lanternas aqui tá ok. Certo? Tem alguns pequenos detalhes, alguns arranhãozinhos, para-choque, mas isso é coisa simples de poder ajeitar, ok? Ó, todos os vidros aqui, originais, Fiat, ó, vendo? Maçanetas da cor do veículo. Conta aqui, ó, saiotezinho lateral, frisozinho da cor do carro, capa do retrovisor também da cor do carro, para-brisa, ok. Ó, pneu usado aqui também da frente, ó, mais de meia vida, muito. Um carro que não tem o que fazer, alguns pequenos detalhes que o dono que comprar, vai fazer do jeito dele, né? Algum, ó, arranhãozinho, simples, mas faróis aqui, inteiro, ó, vendo? Conta com faróis de neblina. Ó, detalhezinho aqui, cromado, com o símbolo da Fiat, ok? Tá vendo? Ó, pneu usado aqui do outro lado. Os vidros aqui, ó. Tá vendo? Então, pessoal, é um carro que, para o ano, tá bem conservado, né? Vou mostrar aqui o... Porta-malas. Ó, carro todo selado, ó. Tá vendo? Todos os cravos de fábio. Ok? Do outro lado aqui, ó. Carro todo cravado. Bom, ainda tem uns plásticosinho aqui. Vou mostrando aqui que... O carro nunca foi batido, ó. Carpete aqui nas laterais, para não mostrar aqui a lataria, né? Porta-malas aqui, excelente. Capacidade aqui de 520 litros. Super, super, super grande aqui, né? O padrão de carro desse aqui, 520 litros. Carga útil aí de 400 quilos. Mostrar ali a parte ali do motor. Ok? Como vocês podem ver, ó. Pinturas em cinza metálico. O carro que tá a lataria. O carro tá... Muito bom de lataria, ok? Ó, pessoal. O carro conta com manta acústica. Vendo? Os adesivos aqui ainda de fábrica. Tá vendo? O carro todo lacradinho, ó. Os parafusos aqui do paralama nunca mexidos. Ainda com os plásticosinho aqui, ó. Os lacrinhosinho de fábrica. Vendo? Nunca mexido os parafusos. O painel frontal. Os adesivos. Faróis aqui, ó. Originais. Vendo? Os cravosinho. Vendo? Longarina ali, ó. Ok. Menos parafusos aqui. Então, pessoal. É um carro que, como eu falei. Pequenos detalhes. O que importa é o carro. A estrutura do carro, né? O carro nunca ter sido batido. De frente, lateral ou traseira. Ok? Como eu falei, esse motor aqui é um motor 1.4. Certo? Oito válvulas. Que é uma potência máxima de 88 cavalos no etanol. E 85 na gasolina. É um carro que vai de 0 a 100 em 12.5 segundos. Velocidade máxima, 175 quilômetros. Ok? Consumo na cidade, 7.7 no etanol e 11 na gasolina. Na estrada, 9 no etanol e 13 na gasolina. Autonomia com o tanque de combustível. Na cidade, 370 quilômetros no etanol e 528 na gasolina. Na estrada, 432 no etanol e 624 na gasolina. Ok? Tanque de combustível aí. A capacidade de 48 litros. Roplado com câmbio de 5 velocidades. Manual. Ok? Isso aí, números da Fiat. Mostra ali a parte interna. Forro de porta aqui traseira. Essa versão não conta com vida elétrica na traseira. Certo? Manual. Um estufamento aqui, ó. Traseira tudo ok. Com apoio de cabeça aqui para os três passageiros. Porta revistas. Vendo, ó. Forrozinho branco. Tudo ok. Forro de porta aqui do motorista. Rá conta aqui com vidros elétricos, né? Nas portas dianteiras. Maçaneta aqui na cor prata. Fosco. Estufamento aqui ok, ó. Conta aqui com volante aqui com regulagem de altura. Não de profundidade, ok? Os controles de computador de bordo, acionamento no ar, farol de neblina, desembaçador, ok? Vendo, o volante está tudo ok. Conta aqui com som, mas não é original de fábrica. Certo? Também retrovisor manual. Não é retrovisor elétrico nessa versão. Conta aqui com porta óculos. Alças pique peso. O interno do carro está... Tudo ok, pessoal. Tudo ok mesmo. Então, como eu falei, né? É o carro... Que, por ano dele, é um carro conservado. Não é um carro super luxuoso, não. Mas... É um carro que tem direção hidráulica, ar-condicionado. Os vidros dianteiras elétricos. Travas elétricos, chave canivete, acionamento aqui do alarme, né? Os vidros todos ok. Então, pessoal, é um carro que atende aí as necessidades aí pra família, pra motoristas de aplicativo, né? Já vi muitos motoristas de aplicativo usar esses carros aqui. Por ser um carro espaçoso. Porta-malas espaçoso também. Então, pessoal, o carro está tudo funcionando. Ar-condicionado, gelando, direção hidráulica, o alarme, as travas elétricas, vidros elétricos. Certo? A mecânica está 100%. Suspensão está boa, não está batendo nada. Pneus bons. Então, é um carro aqui que não precisa, bem dizer, fazer nada. É só aqueles detalhes de algum arranhãozinho no para-choque que eu falei, né? Pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Elcio, eu trabalho com vendas de carro. Toda vida que eu venho aqui tirar umas fotos aqui pra colocar no anúncio, aproveito e faço aqui um pequeno vídeo de demonstração, ok? Estamos localizados aqui em Guaraciaba do Norte, no estado aqui do Ceará, 300 quilômetros mais ou menos de Fortaleza, capital, aqui na região da Serra da Ibiapaba, ok? Essa luzinha que está acendendo ali é aquela luzinha do reservatório de partida a frio, né? Pra gasolina. Então, pra baixo ele acende lá. E essa outra aqui é porque o carro está na reserva, ok? Não tem nada acendendo em luz de painel, em gestão eletrônica, essas coisas não. Certo? Como eu falei, o carro está mecânica 100%. Esse carro aqui, pessoal, é da nossa loja parceira aqui, Fit Multimarcas. Mas eu vendo o carro só para lojas aqui de confiança, que tem respaldo no mercado. Sobre documentação aqui, é tudo transparente, ok? Damos garantia aqui de motor e caixa de marcha, certo? Vou deixar aí na descrição o meu Instagram, caso alguém tenha interesse nesse carro ou em outros. Vou tirar alguma dúvida sobre o carro. É só mandar aí uma mensagem que a gente responde o mais rápido possível, ok? Também tem o direct aí do YouTube, se quiser mandar também, dá certo aí, a gente responde. Beleza? Então, pessoal, esse carro aqui é um... Um... Grand Siena 1.4 Atrativ. Ano de fabricação 2014. Modelo 2014. Então, ele é 1414, ok? O carro está com 112.980 km rodados. 112.980 km rodados. Então, está uma quilometragem boa para o ano. Certo? Está na média mesmo. O valor desse carro hoje aqui na loja, pessoal, 40 mil reais, ok? 40 mil reais. Então, pessoal, é isso. Fica com Deus e até o próximo vídeo.